E o que é esse outro mercado que vocês esperam que aconteça, que hoje não existe no broker? Vamos ter então, primeiro, só fazer uma observação. Por que é importante o PGMC nisso tudo? Porque o PGMC cria um mecanismo constante. Fizemos essa rodada de homologação segundo a metodologia RTM-. A partir do momento, como eles têm que, a cada seis meses, representar essas ofertas, você gradativamente consegue mudar todo o seu modelo e toda a sua prática de maneira dinâmica, sem intervir no mercado, tabelar o mercado, fazer uma grande sunab de telecom para esses produtos ser atacados. Você cria um mecanismo de discussão, de rediscussão com o mercado. E de evolução. E de evolução. E esse é o gancho para a pergunta que você fez, porque esse mecanismo é um grande atrator de negócios. Porque, pensa comigo, você tem ofertas que são negociadas no mesmo sistema, os produtos estão ali, você tem transparência para o comprador, você tem possibilidade de outros vendedores colocarem os seus preços ali, que podem, inclusive, colocar, como não são PMS, podem colocar em condições de preço até muito menores. Então, além de você ter a análise do regulador, que o preço é replicável, você tem a possibilidade de que, se um competidor colocou um produto de atacado na mesma área em que você, PMS, está vendendo, você vai ter interesse em baixar o seu preço ali também. Então, você cria um efeito cascata de... E até eventualmente descaracterizar o PMS, porque a lógica desse PMS é ter poder de mercado. Mas eu me pergunto se isso é viável, um mercado onde eu tenho praticamente um comprador, um vendedor para cada tipo de produto. Assim, quando a gente fala de PMS, hoje, quando você cria a obrigação do PMS, o sistema de negociação tem a obrigação, quem é PMS tem a obrigação de cadastrar a sua oferta. Agora, se você imagina, por exemplo, na Avenida Paulista, a Telefônica tem a obrigação de cadastrar lá a sua oferta de ELD na Avenida Paulista. Mas todos sabemos que existem inúmeros outros players que também vendem ELD na Avenida Paulista. Se eles começarem a colocar suas ofertas nessas sistemas de negociação, porque todos os compradores estão lá, eles querem se beneficiar dessa escala, você começa a perceber, começa a identificar de forma mais precisa onde há e onde não há competição. Com isso eu concordo. Mas o exemplo que você está me dando, eu fico com a impressão de que nós queremos um sistema que vai acirrar a competição onde ela já existe. Bom, vamos lá. Porque é natural que na Avenida Paulista eu até tenha mais de um vendedor. Claro, sim, mas você está falando... O programa do Brasil, é a Avenida Paulista. Mas vamos lá, a nossa competição, que a gente quer ver, não é competição necessariamente no atacado. Se você tem competição no atacado, ótimo. Você vai ter competição no varejo. Mas o que é importante em termos... Mas sem ter no atacado eu não tenho no varejo. Não, tem sim. Não, é o oposto. É o oposto. Você pode ter competição no varejo sem ter no monopólio no atacado. Essa é a lógica da desverticalização. Essa é a lógica do compartilhamento. Qualquer um, se você chega numa cidade, como Kixeramobim, e você tem lá só uma empresa com a rede de acesso, que é a concessionária. Se você tiver 3, 4 ou 5 provedores locais que alugam essa rede para competir, você vai ter competição no varejo, mesmo com o monopólio no atacado. Eu entendo. Eu só não consigo entender como é que eu vou deixar de ser um mercado de vendedor e eliminar essa condição. Mas é porque você está entendendo que este é o objetivo. Não necessariamente esse é o objetivo, porque o objetivo final, qual que é o mecanismo do PGMC? Você parte do pressuposto que há um problema no varejo. Então, eu identifico um problema no varejo, ou seja, o consumidor final, que é o nosso objetivo, o objetivo legal, ele está sendo prejudicado por alguma situação. E essa situação é decorrente de um comportamento no atacado. E o que você faz? Você coloca remédios para o quê? Reduzir ou mitigar esses efeitos do atacado. Não necessariamente mitigar esses efeitos do atacado, é você ter muitos no atacado. Porque, por uma questão até de essência ou facility, não é economicamente viável que haja competição no atacado mesmo. Em muitos lugares não vai ter. Só que não é por causa que acontece isso que você não consegue mitigar ou eliminar o problema do varejo. Então, o objetivo nosso aqui não é que haja 10 infraestruturas de transporte, porque eu queria multiplicar infraestruturas que muitas vezes são economicamente inviáveis. Então, esse não pode ser o objetivo, porque isso está, digamos assim, travado por algo muito maior que é a própria inviabilidade econômica. Que é a demanda. Não vai ser o PGMC, não vai ser o regulador que vai resolver essa questão. Isso é uma questão conjuntural, uma questão que está ligada muitas vezes à própria tecnologia, custos da tecnologia, custos de implantação relacionados ao próprio país, coisas desse gênero. Capacidade de compra, da demanda. Sim, mas isso significa dizer, daí eu volto ao exemplo que você mencionou da Avenida do Paulista, que em Kixeramobim eu não tenho um incentivo para uma mudança de postura do atual detentor da infraestrutura. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Porque antes... Bom, pode explicar. Eu acho que ele tem todo o incentivo, porque se ele tem lá, numa cidade pequena como Kixeramobim, ele tem lá sua rede de acesso e ele está atendendo uma quantidade de usuários. Talvez ele tenha interesse em reduzir a sua atuação nessa cidade, já que não é tão interessante para ele, e alugar a sua rede. Ele sai, ele se afasta do varejo e fica no atacado. Em vez de ter centenas de relações de consumo, ele tem uma relação de atacado. Em algumas situações pode ser interessante para o incumbente ou para o dono da infraestrutura sair do varejão e ficar no atacado. Se isso for acompanhado de uma redução de custos mais que proporcional do que a redução de receita, porque a receita no varejo é sempre maior que a receita no atacado, talvez vale a pena. Então, certamente, existem alguns locais onde vale a pena você não fazer mais o serviço completo e entregar na mão de um parceiro local para fazer o serviço. Mas isso é uma decisão inteiramente das empresas. Desculpa, mas no cenário desse incumbent, que tem a obrigação de chegar, todos esses lugares, ele está lá, porque não é porque ele não queria ir, que ele avaliou, mas ele já teve que ir. Não, com certeza, agora ele está lá. Se eu não tive que ir, onde é que está o incentivo? Vou dar um exemplo. Então, eu dizer, agora que eu fui obrigado a chegar aqui, agora eu vou liberar aqui para mais gente vir aqui. Não é liberar, vou dar um exemplo para você. Redução de custos. Você tem uma seguinte situação. Muitas vezes no interior, as empresas não fazem uma análise de caracterização da demanda, segmentado por tipo de município. Muitas vezes a empresa é tão grande, ela não sabe, vou dar o exemplo de Kixeramubim, necessidades de demanda que muitas vezes um pequeno que está ali conseguiria atender. Então, vou dar um exemplo para você. Você tem lá 10 mil acessos instalados e comprados mesmo em serviço, 5 mil. Eventualmente, por uma questão de melhor tratamento e conhecimento da demanda, você tem um potencial para chegar a isso a 7 mil. Só que ele não tem condições de fazer isso por uma questão natural, que tudo isso é centralizado, é o país inteiro, ele não tem isso. Só que se você tiver um prestador local que tem esse interesse em fazer isso, mas não tem condição de investir e duplicar essa infraestrutura, o que ele faz? Ele aluga essa infraestrutura, oferta o serviço, compete, naturalmente ele vai competir. Então, você vai ter uma tendência de redução de preço naquela região, mas melhor, um atendimento melhor daquela demanda. Então, você teria usuários que poderiam ser atendidos ou porque teriam um preço melhor ou uma qualidade melhor. Eventualmente, ele não vai pagar menos por esse novo competidor, mas ele vai ter um serviço de melhor qualidade. E esse tipo de situação, ela não seria viabilizada se você não tivesse o incentivo da prestadora incumbente de atuar de maneira mais intensiva no atacado. Porque... Eu tenho rede ociosa. Agora, uma coisa que é importante colocar, que quando a gente, o objetivo, já coloquei isso em outras ocasiões, que o objetivo não é ter... a gente sabe que o mercado e a competição, ela é um resultado das forças do mercado. Tem locais onde a competição, como a Avenida Paulista, a competição surge sem necessidade de intervenção nenhuma do regulador. Tem locais que, por mais que o regulador tente, a competição não vai chegar nunca. Isso é natural. Tem lugares que nem a competição, nem o serviço vai chegar. Então, assim, o que o regulador, na nossa visão, qual é o papel do regulador é garantir que as barreiras de entrada sejam minimizadas. Que nenhuma barreira artificial construída por um grupo, por uma empresa com poder de mercado se mantenha. Então, a porta do mercado tem que estar aberta. Se alguém vai entrar por essa porta, é uma decisão do mercado. É uma decisão das empresas. Eu não vou avocar para mim e para a Anatel e dizer quantas empresas cabem em cada mercado. Ou se cabe mais um ali ou mais um aqui. Porque isso é uma decisão empresarial. O que eu tenho que garantir como órgão regulador é que a porta, que as barreiras artificiais não existam. Se o mercado vai... se lá em Cristianamobim vai ter dois ou vai ter três, é uma decisão do operador que vai entrar em Cristianamobim. Se ele fizer na sua iniciativa e identificar que realmente a demanda não cabe ter dois e três, realmente vai caber só um e ele não entra.